Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês podem ver, agora eu tenho que usar óculos. Então, para o vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer uma pizza de micro-ondas na caneca. E é muito gostoso. Vocês vão precisar de queijo, um molho de tomate, uma fatia de pão de forma e uma faca. E se você quiser pôr orégano, presunto, bacon, esses negócios, pode pôr, tá? Mas eu vou colocar só o queijo, pão e o molho, tá bom? O essencial para a receita é o pão e o molho. Aqui. Vocês vão cortar, vão tirar toda a casquinha do pão. Vou pegar o pão, vão ir moendo assim ele e colocando lá no fundo da xícara. Daí vocês vão apertando assim ó, lá no fundo, para ela não cair. Tenta forrar todo o fundo do pão, da caneca. Sobrou esse pedaço de pão, então tá beleza. Agora vocês vão pegar o molho, pode ser que a gente chupiu o molho de tomate, né? Qual que é um dos dois? Qual que você acha melhor? E coloca aqui dentro. E joga o molho, joga o quanto quiser que você quiser, né, de molho. Isso aqui é bom, porque as crianças podem fazer também, né? Aqui, o molho tá líquido, então beleza. Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês como tá. Viu só? Agora, a gente põe outro pedaço de pão. Eu gosto de colocar outro, né? Para ficar bastante massa, vamos por assim. E também para não desperdiçar o pão que sobrou. Então, aí você põe mais pão. Agora, essas fatias você pode pôr aqui em cima. Quando você pôr essa fatia de pão, você coloca só mais um pouquinho de molho. Não muito, tá gente? Só um pouquinho de molho. E deixa eu mexer aqui um pouquinho. Agora vocês... Ó, coloquei bem pouquinho molho, ó. Agora. Agora vocês vão pegar o seu queijo. Aqui o queijo. E eu vou repartir eles em pedaços. Porque daí é mais fácil de... De colocar para no microondas derreter melhor, tá? Se quiser colocar mais uma fatia de pão, dei mais uma. Dei a quantidade que você quiser, beleza, gente? E prontinho. Eu coloquei aqui o meu queijo. Por último, você coloca o queijo para ele ficar rapidinho. Maravilhoso, tá? Agora a gente leva isso daqui lá para o microondas. Aqui a gente... Já coloquei aqui no microondas. Deixa eu fechar. Isso. Agora aqui em cima. Eu vou pôr... A potência dele é alta. Então eu vou pôr 30 segundos. Ó, gente. Eu falei que era para pôr 30 segundos, tá? Mas daí eu tive que colocar mais um tempinho. Mas daí coloca menos de 30 segundos se você for repetir, tá? E é só para ver se o queijo derrete. Olha só, gente. O queijo derreteu. Então a gente está pronto. Agora a hora mais gostosa. Agora você vai lá. Pega lá no fundo. E olha só, gente. Olha o queijo. Ó. Vamos ver se está... Tá uma delícia, gente. Vocês precisam fazer em casa. Isso daqui não está muito bom. Olha só. Ó. Uh. Está meio vermelho em cima porque eu coloquei em uma segunda camada de molho, tá? Isso está vermelho. Não estranho. Mas, gente, está muito bom. Se você quiser colocar uma maionese, ketchup, um orégano, bacon, né? Gente, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aí. Dá um joinha. Um beijão. E tchau, tchau.